Vocês aqui presentes e convidando a todos para conhecer as novas instalações de mais este empreendimento em prol da saúde do nosso município. Depois de muitos anos de uma luta árdua, finalmente a gestão municipal de Santa Helena pode comemorar a conquista da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A solenidade de inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira e contou com a participação de lideranças políticas e da comunidade. Feliz. De qualquer maneira, você quando abraça uma boa causa, e esse foi um sonho não só meu, mas de todos os sotalenenses, porque a saúde é muito importante em uma gestão. E graças a Deus, aqui em Santa Helena, nós temos hoje essa grande satisfação em poder colocar à disposição da população, esse serviço para poder melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. O SAMU de Santa Helena funcionará 24 horas. E para o atendimento móvel, as equipes contam com uma unidade de suporte básico composta por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Nós vamos ter quatro equipes, são 12 profissionais, são quatro enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e quatro condutores. Temos também os auxiliares, que são dois vigias e um auxiliar de serviços gerais. A crise existe, por mais que a gente tenha boa vontade de as coisas acontecerem, mas a crise financeira, nós temos que ter um projeto e um plano de gestão muito importante para poder as coisas acontecerem sem prejuízo, porque a gente não podemos abrir um serviço desse e amanhã você tentar, por um motivo ou outro, fechar. Não, nós temos que o serviço público sempre melhorar cada vez mais. Então, essa minha preocupação foi gigante com isso. Então, eu aproveitei muitos profissionais do quadro efetivo, as pessoas que foram contratadas. Fizemos um projeto, um pacto até de solidariedade com a questão das pessoas que vieram agregar a esse núcleo de saúde aqui. E poder saber que o SAMU, o reconhecimento não é do dia para a noite. Que primeiro a saúde, você primeiro preste o serviço para depois ser reconhecido e vir o crédito do financeiro para poder pagar as nossas despesas que vamos ter em poder colocar esse serviço a serviço do povo. Para ter acesso ao serviço, a população deve ligar para o número 192. O cidadão será atendido por uma equipe de médicos reguladores que fazem parte da central regional do SAMU em Cajazeiras e direcionados para a base descentralizada em Santa Helena. Não passe trote. É um serviço muito bonito, muito importante, que o trote só venha atrapalhar. Atrapalhar porque enquanto se atende um trote, se deixa de atender uma pessoa que está necessitando do nosso serviço. Então assim, a importância do folder que vocês vão receber, cada um, está lá escrito. Não passe trote. O trote é crime e atrapalha.